Então, item 13, processos 48.547.49, 2013 e 44. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Ceará em face do Auto de Infração nº 6 de 2011, lavrado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegado do Estado do Ceará, em decorrência de fiscalização dos procedimentos utilizados no tratamento de processos de ressarcimento por danos elétricos, causados por ocorrências no sistema elétrico. Diretor relador, doutor André Tertoni. Em 3 de outubro de 2011, a ARCE, que é a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegado do Estado do Ceará, lavrou o Auto de Infração nº 37, aplicando multa a COELSE no valor de R$ 310.933,05, em razão de fiscalização sobre os procedimentos utilizados no tratamento de processos de ressarcimento por danos elétricos, causados por ocorrência no sistema elétrico. A tabela 1 apresenta as não conformidades consideradas no auto de infração, bem como os respectivos enquadramentos. Então, nós temos uma multa por deixar de atender pedidos de serviço no prazo e condições estabelecidas na legislação, e outra multa, de igual ter outra não conformidade, deixar de utilizar equipamentos, instalações e métodos operativos que garantam a prestação de serviço adequado. Essa atuação foi confirmada em sua integralidade pelo Conselho Superior da ARCE, na reunião ordinária de 21 de fevereiro de 2013. A distribuidora interpôs recursos contra a autuação e sustentou que o AI deve ser invalidado em razão da decisão ter sido proferida com desrespeito à razoável duração do processo, considerando que foi iniciado em 2007. As acusações constantes da notificação teriam sido abertas e genéricas, comprometendo os princípios do contraditório e da ampla defesa, que os princípios da reserva legal e da atipicidade foram violados, alega a empresa que o prazo para alegações finais não lhe fora oferecido, que o prazo de autuação previsto na resolução normativa 63 foi descumprido, e que o dispositivo regulamentar mencionado pela fiscalização não foi objeto das não conformidades, e a recorrente teria observado integralmente o disposto na resolução normativa 61 de 2004, e a respeito da penalização pelas não conformidades N1 e N2, a suposta redundância. Consultada a superintendência de fiscalização do serviço de eletricidade, pelo memorando número 1010 de 2013, de 17 de setembro de 2013, opinou pela desconstituição das não conformidades ao relatório. Procuradoria. Aqui, a Procuradoria não foi consultada, até porque a SFE já examinou o caso, opinou pela desconstituição do alto de infração, então a Procuradoria deixou de se manifestar no caso. Essa relatoria conhece do recurso, e diz que atendidos os critérios de admissibilidade estabelecidos na resolução normativa 63 de 2004, a SFE destacou que a Agência Estadual, no caso a Arce, promoveu fiscalização na Coelce, limitando-se a examinar as normas internas que balizam a atuação da distribuidora, ou seja, seu procedimento comercial, não se pautando em dado efetivo. Isso significa dizer que a ação fiscalizatória da Arce restou prejudicada, isso ao ver da SFF, pois não analisou casos concretos. Assim, ao dispensar a verificação de processos de ressarcimento, a observância da efetiva aplicação das normas setoriais pela Coelce não teve como ser aferida. Por essa razão, a SFE entende, com o que se concorda, que fora deficiente a configuração das não conformidades. Esse entendimento segue a premissa de que a instrução processual da fiscalização foi insuficiente e se apontaram as infrações com base em normas abstratas, no pressuposto equivocado de que todas as regras internas da concessionária foram implementadas. A Arce não poderia ter aplicado multa somente por ter encontrado normas internas incompatíveis com a regulação setorial, sem avaliar os procedimentos práticos, mesmo que por escolha aleatória. Por exemplo, poderia ter utilizado o procedimento usual de amostragem para evidenciar a realidade do tratamento de casos de reclamação por danos elétricos. A fiscalização também não evidenciou se algum processo de ressarcimento por danos extrapolou as diretrizes regulamentares. Por isso, a presunção de recusa de ressarcimento é indevida e não há como avaliar o procedimento da COELSE. O mesmo ocorre na imputação pela Arce de indevida elaboração de pareceres técnicos referente à análise dos processos de indenização, também ausente à prova efetiva da infração. Além disso, se estivessem configuradas as infrações, o que não se identificou pela área técnica da ANEL, a dosimetria teria que ser revista. Primeiro, porque considerou-se a ocorrência de danos sem quantificação. Segundo, porque considerou-se indevidamente a abrangência de 100% sob o argumento inválido de que se trataria de infração procedimental. E, por fim, acolhendo-se as razões de mérito para cancelar as multas, fica prejudicado o exame da argumentação jurídica. Dispositivo, com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.004749.20344, voto por conhecer do recurso interposto pela COELSE, em face da auto de infração nº 6.2011, lavrado pela Arce, em decorrência de fiscalização dos procedimentos utilizados no tratamento de processo de ressarcimento por danos elétricos causados por ocorrência no sistema elétrico, para no mérito dali provimento, cancelando a multa de 310.933,05 reais. É o voto. Senhores diretores, esse processo aqui, pelo que se desume do que acabei de apresentar ao colegiado, foi uma fiscalização realizada pela agência estadual, a Arce, no que diz respeito, única e exclusivamente, aos ressarcimentos por danos elétricos causados por ocorrência do sistema elétrico e deveria ser feito pela COELSE, concessionária do Estado do Ceará, aos consumidores. O que se pontua aqui é que a Arce, ao fazer essa fiscalização, ela não se deteve, de fato, ao processo de ressarcimento, de avaliar o ressarcimento, e sim, ela se deteve a observar que as normas da concessionária da COELSE, as normas internas que deveriam balizar a atuação de seus funcionários, ela não está aderente à resolução da ANEL a respeito do tema. E, diante disso, a fiscalização da ANEL entende que a fiscalização deve ser desconstituída pelo fato de que tem que ser observado não é a norma, e sim o fato, ou seja, se houve ressarcimento ou não, que se analisasse o universo, sua integralidade, ou então que se aplicasse a metodologia da amostra, que ocorre praticamente quase que em todos os casos de fiscalização. É isso. Em discussão? Eu concordo com o que é o relator, porque, de fato, aqui tem que desconstituir o AIP, porque ele está realmente com problemas. Ainda que entenda que a ideia ou a iniciativa que está por trás da ação da COELSE seja louvável. Dá-se. Desculpa, dá-se. Dá-se. Seja louvável no sentido de que, eu acho que é uma fiscalização talvez mais eficaz se nós conseguirmos verificar a aderência da norma que orienta internamente o procedimento, por exemplo, nesse caso particular de ressarcimento de danos elétricos, muitas orientações das próprias empresas, pelo que eu conheço, de alguma maneira ele vai na direção de dificultar o acesso do direito do consumidor ao ressarcimento do dano elétrico. Então, quando tem uma orientação interna que, de alguma maneira, limita esse direito do consumidor, eu acho que a ideia de verificar nessa fase do processo, ela é mais preventiva, mais educativa e eu gosto da ideia. porque é muito mais difícil você fiscalizar todos os casos, mesmo que for um processo amostral, do que verificar se a prática, o procedimento orientado pela administração tem aderência com a norma. Então, o que eu faço nesse comentário é só no sentido que, não obstante o processo específico, eu concordo que não tem como não anular e não cancelar o processo punitivo, mas eu acho que a iniciativa da agência estadual deve ser alguma coisa para ser pensada com carinho pela fiscalização, para aprimorar o processo de fiscalização, inclusive nesse tipo de situação, como é ressarcimento de danos elétricos, tem outros. Eu queria fazer esse registro para não parecer que nós, pelo menos eu, particularmente, eu acho que é um caminho interessante de trilhar, só que, de fato, a forma como ela instruiu e construiu o processo punitivo, eu acho também que não tem como manter. Romeu, eu concordo com o registro que você faz. A princípio, dá para se inferir que os servidores, os funcionários da Arce vão seguir a norma de orientação interna ao conduzir suas práticas. Se a norma interna está em desacordo com a resolução da ANEL, logo, o fim também vai ser em desacordo com a resolução da ANEL. Eu acho que caberia aqui, a SFE, ela tem uma programação de fiscalização por concessionária no decorrer do ano. E a gente colocar uma recomendação de que, quando fosse fazer essa fiscalização comercial na Arce, tendo em vista que há essa... sugere-se aqui que os procedimentos dela, no que diz respeito a ressarcimento elétrico, está em desacordo com a resolução da ANEL, que a fiscalização aprecie especificamente esse ponto no seu plano de fiscalização comercial. Vou colocar alguma disposição nesse sentido aqui na decisão. Eu concordo, porque senão a gente fica aqui quase que esperando o dano acontecer para ir lá fiscalizar. Então, eu acho que é muito mais preventivo, eu particularmente entendo que cabe, sim. Ok? Então, em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por... conhecer do recurso interposto pela COELS, em face do alto de infração 6 de 2011, lavado pela Arce, em decorrência da fiscalização, procedimentos utilizados no tratamento do processo de ressarcimento de danos elétricos, causado por ocorrência no sistema elétrico, para no mérito dali provimento, cancelando a multa aplicada no valor de R$ 310.933,00, também por orientar a SFE, que inclua no seu planejamento de fiscalização, uma verificação e uma... específica dessa questão da aderência da orientação interna em relação ao regulamento da ANEL. Próximo item.